No encontro de hoje abordaremos o tema Cooperação Internacional na Amazônia Avanços e Desafios para o Fomento de uma Bioeconomia Amazônica Inclusiva Dentro da nossa coalizão, o que nós queremos alcançar é que cada vez mais estados, ou a totalidade dos estados que são signatários da coalizão eles atingem, eles desenvolvam a sua trajetória de descarbonização eles passam uma seleção de ações de descarbonização e principalmente a modelagem para saber que ações como que essas ações contribuiriam para um grande cenário das emissões A agenda de bioeconomia da GIZ hoje é baseada na metodologia cadeias de valor que leva-se em consideração uma matéria-prima uma tecnologia apropriada para transformar aquela matéria-prima em um ou mais produtos e as relações entre as organizações envolvidas e a gente então tem como base toda essa metodologia no projeto Bioeconomia Cadeias de Valor que tem o objetivo de fomentar a comercialização de produtos da sua biodiversidade de cadeias de valor prioritárias para o desenvolvimento da bioeconomia sustentável inclusiva na Amazônia eu acho que seria muito importante a gente aproveitar esse espaço institucional novo que o Hub de Bioeconomia Amazônica cria para que a gente possa aproximar as instituições e a partir disso desenvolver projetos a disciplinaringe para fazer aqui um pouquinho de видели o artigo da natureza e aquiните o nosso centro nós só EUJO e aliás